Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês para a gente começar mais uma missão, está lá a operação principal, Xangai, então vamos lá, o objetivo é encontrar-se com o DedSec no Hackerspace, parece que a interceptação do backbone do satélite da Bloom está pagando dividendos, está na hora de visitar o Hackerspace para ver o que mais o DedSec consiga, então vamos lá, rastreando a missão, vamos lá. Tem já o caminho? Ah, já é aqui? Eita porra, então vamos. Então a primeira parte dessa nova missão Xangai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Basta ele, basta algumas vingas, veja o que ele faz. Sim, criar uma reação, pode afastá-lo. Vamos anunciar isso. Marcus, você acha que você pode, uh, bich-slap ele para nós? Ah, sim, eu tenho algo para ele. Eu vou pôr esse grande-ass billboard com esse cara de cara todo mundo. Me enviar um mensagem clear. E eu vou pôr com o financiamento de campainha. E eu vou pôr com o social media. E eu vou pôr com o seu website. E eu vou pôr com o seu online. É uma opção mais interessante. E eu vou pôr com o seu interesse. Eles estão me engançando você para votar para o seu papel. O Congresso Mark Thrust. Envite, o único mais poderoso control control de população que nunca foi criado. Defendem a democracia. Ajuda-nos a destruir Inva. Lend-nos o seu processo de poder. Ajuda-nos a nossa app. E juntos, nós vamos expor os congressman por nós. Seja conosco, nós somos DedSec. Aqui? Eu não tô entendendo. Ah, é aqui mesmo, tá certo. Ô, cacete. Mano, essa animação dessa porta é um caralho. Pra que tem que demorar tanto assim? Vamos lá. Vamos lá. O que é, Ray? Jossho encontrou algo estranho da Galiléia. É um código, mas os comentários são em chines. Ah, me diga que os chineses já não saíram o sátelite? Não o sátelite. Os cabelos submarinos conectam a China e os Estados Unidos. Isso não é mesmo o interessante drop-your-pantos. O que é? O que é? Por que eles estão sentindo nisso? Bem, é por isso que estamos falando. Não temos nada sólido para continuar. Apenas os nossos hackers chineses usam seu acesso a um navio pré-clear de cargos que lançam em San Francisco. O que é? 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 Bom, vamos. Vamos embora. Agora é para eu sair. OK. Muito bem Pegaram um carrito Aquele lá, ele é poçante Isso aqui é da hora Vamos lá marcar o bagulho Onde é que eu tenho que ir pra cá? Eu tenho que passar numa loja de penhora Pra vender todas essas porcarias que eu tenho Pra poder comprar o carro merengue E conquistar um troféuzinho maneiro Que obviamente eu vou mostrar pra vocês Desculpa aí tio Tô chegando, tô chegando Tô chegando Calma Ih, será que Yo, Sitara O que é o número de contínio que eu estou procurando? LV426 Seriamente? Você testou meu gifo? Um pouco, sim Vai ter entrada aqui? Ok Tem Não, não tem Não é por aqui mesmo E eu tenho que encontrar uma maneira de desbloquear Oh, é Ué 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 Ah Mentira Que eu vou ter que Ah Entendi 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 Ok Vamos lá Como é que eu faço pra A X abaixa Não pegou? Peraí, sobe um pouquinho O que que tá errado aqui, carai Deixa eu ver Ah, assim é mais fácil de eu ver Tem mais pra cá um pouquinho Isso Isso Pegou? Não Não Oh, yeah E agora, o que que eu faço? Ah, não é essa? Ah, é a vermelha Tá, entendi Então deixa eu largar essa porra Isso Isso Agora vem pra cá Pega essa grandona Certo? Desceu Mano Eita Eita, carai Peraí Como é que eu faço pra Ah Caralho, mano Como é que eu vou Peraí, cara Tem alguma coisa errada aqui Não Não, porra Como é que eu faço Esse bagulho Ah, entendi Porra, que idiota que eu sou Eu não precisava tirar o bagulho Era só Hey, Alex Seu jumento Jesus Cristo Calma 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 Well Calma E aí Eu nunca vi antes. Seu contínuo é melhor do meu último apartamento. Eu te enviarei uma foto. Entendi. Quem é ele? Por que ele tem um nariz? Noodle Translate não é o amigo dele. Ele não é o seu cargador. Não sei o que eu posso fazer com ele. Vamos ver se ele pode misturar sua face online. Eu acho que ele tem uma educação se eles fizeram todo esse problema. Certo. Eu vou começar com as escolas chinês e voltar para você se encontrar algo. Ok. Oh, e por favor, uh... Bem-vindo à América. O chinês se ferrou. Conhecido por exemplo. Certo. Então, o chinês se ferrou. 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 Ele tem um estudante de um artístico em negócios. Ele é uma dada. Eu vou te ensinar as coordenadas. Talvez ele possa te ajudar a te responder. O que? Jesus! O que? Beleza. Encontre o informante da Citaria em Chinatown. Chinatown. Vamo lá. Cadê? Ok. Vamo lá. Ah, ainda deixa eu mostrar pra vocês aqui a missão. Calma aí. Vamo! Ó lá, encontre o informante da Citaria em Chinatown. Don't Two Boys estão contrabandeando pessoas usando sérios artifícios. E o porquê disso também precisa de sérias respostas. Beleza, vamo lá. A Citaria em Chinatown. 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 Vai lá. Não vai lá. Não vai lá. A Citaria em Chinatown. Começa a sair. Chegamos em Chinatown. Chegamos em Chinatown. A Amei Xu tem um ofício na empresa de exportação de exportação em Gold Street. Eles mantêm recordes lá, mas você diz o terror que isso nos faz bem. Sim, sim. Obrigado. Beleza. Encontre os documentos no cofre. Ah, já está aqui já? Já consigo subir por aqui? Tem escada? Não tem. Ali. Oh, caralho. Não, não, não. É o dito. Oh, caralho. Eu não posso perder ele. Não agora. Ah! 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 Cacete! Como é que eu vou... Calma aí. Nenhum lugar para subir aqui, né? Porra. Tá bom, vamos usar o Jumper. Vamos ver o que eu consigo descobrir aqui. Cacete. Cacete. Como é que ele escapa? Cacete. Vamos lá. Tá, ok. Já deu pra dar uma brincada aqui, vamos lá. Ah, mano, os caras vão chamar mais reforço. Vá se foder. Tá bom, tá bom. Encontre os documentos no cofre. Vamos lá. Eu vou tentar primeiro só fazer uma coisa aqui com o meu drone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, gostei disso, hein. Vamos tentar com o jumper, então. Vamos ver o que vai dar. Onde está a caixa? Ah, está no andar de cima. Ah, vai se foder, filho da puta. Ah, vai se foder, filho da puta. Destruiu o meu jumper, porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai se foder. Vamos lá. Ah. Será que tem alguma entrada por aqui? Não deve ter não. Se pudesse entrar por aqui... É, não tem entrada nenhuma por aqui, lógico né? Senão ia ser muito fácil, não ia ter graça nenhuma. Deixa eu pegar minha pistolitinha... Ah, vamos lá... Será que tem alguma coisa aqui em cima? Vamos ver... Ah, sobe aí... Ah, mas o que é? Dispatch... Dispatches à SQAD, suspec da ARC-FIST has turned up on CTOS near your location. Engage when ready, over. A polícia não vai prender o cara não? Aí o cara fugindo, você não vai atirar não? Puta que pariu Eu vou tentar de novo, eu vou tentar mais uma vez, vamos lá Ele faz hackeamento físico, cara, então acho que dá pra arriscar, tá ligado? Cadê ele? Beleza, um a menos Eu vou tentar encontrar você, vai e não voltarei até você encontrar ele Hey, listen Looks clear, I'll do it Are you ready to meet? Eu sou um imbecil, não é só... Tchau, tchau. Beleza! Eu sei que eu não preciso fazer isso agora, mas é só para... Então, sim... Ate Xu, ela é minha real Ate Xu. Até quando eu era 12 anos, ela sempre era uma garota linda que sempre ia virar com comida, cuidar de nós quando estamos mortos, ou... cuidar de nós por detenção. Ela era como essa chinesa versão da Tweenie Bird Granny. Tiny... Soft-spoken... Kind. Então, você pode imaginar como f*** eu estava quando eu vi ela tirar um f*** de f*** de f*** de f*** de f*** de f*** de f***. Beleza! Documentos copiados. Agora, isso é prometido. Vamos ver o que você tem. Você tem alguma coisa boa? Documents. Você lê chinês? Não, mas eu lê mapas e diagramas. Mapas e diagramas de quê? Parece uma farmácia flutuando. Nodes de computadoras, generators... Eles estão em água internacional, em algum lugar perto da China-US. A Fleta Pacífica está procurando boatas e submarinos longe daquela coisa há anos. Mas isso é muito frio a cobrir. Agora, quando eles também te ensinem coordenadas. Obrigada, Ate Xu. Beleza! Agora, saia de lá! Oh, sim! Missão cumprida! Oh, sim! Missão cumprida! Oh, sim! A Fleta Pacífica está deixando alguém usar Bellwether no mercado do mercado. O único problema é que ele está fora de range. Ok. A barge não será ligada com o CTOS e ela vai usar protocolos chinês. Mas eu tenho uma fixa para você. Easy peasy. Eu vou pachá-lo na minha parte. Apenas dê o seu telefone em um lugar clara. Eu estou enviando coordenadas para uma casa de Lighthouse, em Marin. Beleza! Seguem ao redor. Seguem ao redor. Um espectacular hacker. Tá, beleza! Muito bem! Deixa eu só ver o que é isso aqui. Não, né? Vai que eu ativo uma missão. É, melhor não. Melhor não. Mas beleza! Está aí mais uma missão concluída. Deixa eu só ver aqui quanto falta. Chegaram o farol em Marin. É isso aí. Estamos na Operação Xangai ainda. Deve ter mais duas partes, eu acredito. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Pessoal, obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, mas principalmente se inscrever no canal, ok? Se não gostou, por qualquer motivo, críticas serão bem-vindas, como sempre. Então a gente se vê no próximo. Valeu demais e... Falou!